O ano começa e todo mundo já começa a pensar em suas novas resoluções de ano novo. Esse ano eu vou malhar três vezes por ano, vou ler um livro todo mês, vou aprender a tocar violão. Difícil mesmo é se manter nessas resoluções, não é mesmo? Mas, pensando em neurociência, essas resoluções de início de ano têm um aspecto muito legal, porque elas envolvem tomada de decisão. Como o Galdino falou no último vídeo, tomada de decisão é um processo que está super presente no nosso dia a dia, porque na verdade nós estamos tomando decisões o tempo todo. Esse processo não é exclusivo dos seres humanos, e na verdade foi um grande passo ao longo da evolução. Quer um exemplo muito louco? Já viu uma colônia de formigas? Aquela trilha levando as folhinhas. Formigas são insetos sociais e são muito famosas e estudadas, principalmente por causa da sua organização coletiva. No geral, muita gente acredita que tudo o que acontece dentro da colônia é, na verdade, relativamente programado, e acontece em função de decisões coletivas. A questão é, formigas, assim como nós, são capazes de tomar decisões individuais também, e não só seguir as decisões coletivas. Muitos pesquisadores que tentam entender cognição e tomada de decisão utilizam formigas como modelo, uma vez que elas permitem a observação tanto de decisões de natureza individual quanto as decisões de natureza coletiva. Vários estudos utilizam labirintos em T. A gente vai dar um exemplozinho mais específico sobre isso. Esse é um experimento muito famoso, que é utilizado não só com formigas, mas também com outros animais, para estudar a tomada de decisão individual. Então, o que eles fizeram nesses experimentos? Existem várias variações deles, inclusive, para estudar esse tipo de coisa em formiga. Colocaram uma formiga aqui no labirinto, nessa parte, e ela, para cada lado, tinha uma opção, né? Se ela vai para um lado, ela não encontra nada como alimento no final, e do outro lado, ela encontra uma solução de sacarose. Então, o que acontece? Com o tempo, a formiga não sabe onde está o alimento, então ela vai procurando ele. Mas, eventualmente, ela aprende que o sacarose está sempre desse lado, com as repetições, né, das tentativas. E o que eles fizeram depois de treinar essas formigas? Eles montaram novamente esse experimento, com o lado vazio do mesmo lado, e a sacarose do mesmo lado, e aí colocaram, dessa vez, uma marcação de feromônio para o lado oposto ao que tinha a sacarose. Ou seja, dessa vez, existe uma pista coletiva, né, uma informação em relação à direção do alimento. O que acontece? Essa formiga, ela já foi treinada para buscar o alimento desse lado, só que agora ela tem essa pista para ir buscar do outro lado. O que aconteceu em inúmeros casos, essa formiga ignorou essa pista coletiva, e seguiu a informação que ela mesma já tinha, que era de que o alimento estava desse lado. Mostrando que elas são capazes de ignorar decisões coletivas, com base nas suas próprias experiências, tomando, portanto, uma decisão individual. Agora, já parou para pensar no significado evolutivo disso tudo? Sobreviver significa tomar decisões o tempo todo. Isso vale tanto para nós, no nosso dia a dia, como também para todos os outros animais que apresentam algum tipo de cognição. Dá um like no vídeo e compartilha ele, porque ele é sobre um tema muito legal, e fique ligado no nosso canal para saber as novidades que a Brain Support traz para você nesse ano. Feliz ano novo, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau.